Olá, aqui quem fala é a Priscila Gonçalves, educadora, pesquisadora e eu lidero há 12 anos o Instituto EducaDigital, que integra a rede de organizações da Coalizão Direitos na Rede. Nosso foco são os letramentos digitais diante de uma sociedade em constante transformação. Não se trata de olhar a tecnologia como um mero objeto a ser usado ou explorado pelo ser humano, mas sim compreender criticamente como nós, seres humanos, somos influenciados pela tecnologia, nossos modos de ser e estar no mundo, nossos comportamentos, nossas relações sociais e de convivência e acompanhar as mudanças pelas quais a cultura digital vai passando. Quando a web foi lançada ao mundo, lá no final dos anos 90, havia uma perspectiva emancipadora e libertária em relação à internet, uma visão que hoje não mais se sustenta, uma vez que temos um cenário digital tomado por grandes plataformas que pertencem praticamente às mesmas empresas de tecnologia que prosperam com o uso de dados gerados por uma sociedade cada vez mais hiperconectada. Nesse sentido, nós atuamos na formação de educadores e gestores a partir da combinação de três eixos, educação, tecnologias, assim mesmo no plural, e direitos digitais. Também desenvolvemos estudos e pesquisas aplicadas em parceria com entidades como a Unesco, o CGI-BR e também com núcleos e grupos de pesquisa de universidades brasileiras e estrangeiras. Uma de nossas principais frentes é a Iniciativa Educação Aberta, uma ação ativista que é, ao mesmo tempo, um grupo de pesquisa do CNPq pela Universidade de Brasília. A Educação Aberta é um movimento global que promove a disseminação de práticas educativas flexíveis, valorizando a autoria docente e incentivando o compartilhamento de materiais e recursos com licenças abertas de direito autoral. A Iniciativa Educação Aberta tem diversos projetos. Um deles é o Relia, Relia.org.br, um referatório de recursos educacionais abertos, os chamados REA, tem também o Escolha Livre, Escolha Livre.org.br, um guia de soluções tecnológicas em código aberto, como escrita colaborativa, videoconferência e até redes sociais alternativas às mantidas pelas grandes plataformas comerciais. Em 2020, nós lançamos a plataforma beta gratuita Pilares do Futuro, Pilares do Futuro.org.br, que promove o compartilhamento de boas práticas educativas entre educadores sobre como abordar questões como essas de cidadania digital, considerando os letramentos críticos no contexto contemporâneo.